Fala galera, Vagabos aqui, manos com mais um vídeo, e esse vídeo aqui, né, bem rapidinho, só mostrando pra vocês as missões aí do evento de aniversário que foram liberadas agora há pouco, tá, elas concedem três recompensas, que é um spray, mochila e picareta, não concedem XP, tá, somente as recompensas mesmo, mas enfim, as missões estão muito simples, né, uma delas é para você lançar presentes de aniversário, cinco no total que você consegue o spray, bom, pra quem não sabe, né, o presente é esse item aí, né, que hoje voltou, né, vai ficar no jogo somente aí durante o tempo do evento, e eu acabei não encontrando na partida ali que eu entrei, porque não é tão fácil assim de encontrar esse presente, mas, né, durante esses quatro dias do evento, né, com certeza você vai encontrar mais de cinco aí nas partidas que você jogar, é só você encontrar o item, né, jogar ele no chão ali, né, cinco vezes basicamente, né, que você completa aí. A segunda missão é para você consumir bolo de aniversário em diferentes partidas, cinco partidas diferentes, bom, o bolo de aniversário em si, né, tipo, bolo grande, eu não encontrei, tá ligado, não sei se é porque não colocou no mapa ou se foi só um bug pra mim, mas eu só vi os pedaços de bolo, tá ligado, ali no chão, que estão basicamente em todos os pontos nomeados no mapa, tá, todos os locais grandes que tem nome, basicamente tem esses bolos que geralmente ficam no centro do local, tá, vocês podem ver no vídeo que eu estou ali no cruzamento cremoso, mas tem outras áreas, né, com nome aí no mapa também, só não tem pelo que eu notei nos locais novos ali cromados, tá, então na cidade cromada não tem bolo de aniversário pelo jeito, então, né, vai algum outro local também ali, caso você não queira pousar no cruzamento cremoso, né, o local nomeado, que você vai encontrar os pedaços geralmente ali no centro do local, né, fazer isso em cinco partidas diferentes, e a última missão, que pra mim é a mais simples de todas, é para você usar cinco balões em uma única partida, tá, o balão voltou hoje também, né, que esse item, aí, e quando você encontra o balão, já vem mais de cinco, tá ligado, então é só você encontrar esse item na partida, né, usar ali os balõezinhos, e pronto, né, você completa a missão muito fácil também, beleza, então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão, porque me ajuda muito também, então é isso, mano, valeu, falows, lembrando, né, que o evento vai até terça-feira, tá, dia 27 aí, então é isso, mano, valeu, falows, e eu fui!